Olha! Tem outra? Não tá tão feliz! Agora tu vai respirar aqui? Carrots e o que? Alho e cebola. And alho, garlic, cebola, onion. Two seasoning packs. Two spoonfuls of butter. E quanto arroz? Eu quero fazer um quilo. Ah, and that's for one kilo of rice. So she boils the water first. Eu nunca fiz esse jeito. Sim, duas colheres. Oh, sauté. She's sautéing it. Duas colheres. So there's the two seasoning packets. Ela tá colocando arroz? Oh! Você coloca arroz? She puts the rice right in there with the sauté. Eu nunca pensava essa. So here's the sautéed rice. Not cooked. She's adding the boiling water into the sautéed mixture. Mas como você sabe a quantidade de água? É, assim você secar e ver um pouco da gru. Da gru. Da gru. Da gru. Da gru. I will put the recipe in the description below. So don't worry about trying to read it right now. Sim. Você quer cozinhar também? Huh? She's like, where's the cats? Cadê os gatinhos? Ah! 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 e aí, aí e aí, aí, e aí, e aí, 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 e aí, aí, e aí, e aí? Então, o beijo tem 15 minutos de cozinha, então, ela já colocou água, só a água. Uh-huh, então, ela colocou água mais água, só a água. Ah, então, ela já colocou água, só a água. Então, ela colocou água, só a água. e a vegetação. Não, isso é só regular brown beans. Black beans são menos vegetais, e mais vegetais. Oh, e você sempre põe o chiavo no top, porque fica muito saudável. Então, com a vegetação, você põe a 20, 15, 20 minutos. Não se preocupe de ler essa escrita. Eu vou colocar essa receita abaixo da descrição. Então, eu estava perguntando o que um dia normal looks como, para 10, 15 pessoas cada dia. Bom dia normalizando. Então, ela normalmente faz comaaa para fora que você tribal. Aqui sabe como ela diz o banal. Essa só às해ite! No momento rei. Então, ela normalmente faz comias falhinhas, então acontece comia e comas então coloquilhas. Ou algo assim.